Olá você, tudo bem? Boa noite! Estamos chegando para mais uma de nossas edições do Bitcoin News para trazer a partir de agora o resumo dos fatos. Uma série de reportagens e de conteúdos que nós editamos e separamos e apresentamos especialmente para você. Mais informações sobre esses conteúdos e outras reportagens, você pode acessar em bitcontv.com.br. Em um convite, você também pode seguir nossas programações através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal do YouTube. Muito fácil, basta você pesquisar por Bitcoin TV. E nós vamos agora, então, no início de nossa programação, falar sobre eleições municipais 2020. E hoje, dentro do programa Conexão da Bitcontv, Cleberson Portela e Leandro Damat conversaram com Vicente Cadore, chefe cartorário da centésima trigésima sexta zona eleitoral aqui de Caxias do Sul. E o assunto, claro, era um bate-papo para tirar dúvidas da população sobre o que pode fazer um candidato e o que ele não pode fazer e o que o leitor tem de ficar atento para este período. Foi amplamente destacado e até a gente vai trazer como uma informação de preâmbulo que o aplicativo Pardal contém todas as dúvidas para esclarecer os eleitores. Há uma página, uma aba de dúvidas frequentes. Lá você pega, tem uma série de perguntas relacionadas com respostas que visam trazer muitas informações. Vai falar sobre impressos e propagandas, vai falar sobre propaganda eleitoral em via pública, como é que funciona, utilização de alto-falantes e amplificadores, circulação de carros de som, os denominados mini-trio elétricos, se pode ou não fazer comícios, utilizações de símbolos e imagens, propaganda de forma na imprensa, como é que vai ser. Enfim, tem uma série de artigos que vão trazendo sobre esses pontos específicos um detalhamento para você ficar empoderado. Como disse, nos próprios objetivos eleitorais, deixar uma eleição bem democrática com a participação de todos, inclusive dos próprios eleitores, no contexto de fiscalização da conduta por parte dos candidatos. A gente vai separar um trecho para você, nossa edição separou e nós vamos apresentar agora para você conferir como é que foi este bate-papo. Já agradecendo imensamente pela atenção que o chefe cartorário, o vice-indicador, teve com a nossa equipe. Preste atenção no trecho que a gente traz agora para você. Realmente esse ano é atípico em virtude da pandemia, então nós vamos ver uma, provavelmente agora a campanha começou no último domingo, no dia 27, a campanha corpo a corpo vai ser diminuída, provavelmente pelos próprios candidatos e pela população que deve sempre tomar os cuidados sanitários, que toma no seu dia a dia, desde março, quando começou a pandemia, continua valendo para a campanha eleitoral. Então, a orientação é evitar aglomerações, manter o distanciamento social, isso continua valendo, não é porque estamos numa época de campanha eleitoral que não se deve respeitar esses procedimentos. A biometria digital vai estar desabilitada nessa eleição, justamente para evitar esse contato físico com o leitor e também com o objetivo de ser uma eleição mais rápida, para evitar a formação de aglomeração nos locais de votação. Então, tradicionalmente, isso aí era um ponto que poderia demandar o maior tempo de votação do eleitor, então a ideia é que seja mais rápido. Fora isso, os locais de votação vão ter todas as orientações para manter aquilo que a gente já conhece. Muito interessante, né? Está aí fica a dica para nós cada vez mais democratizarmos esse período eleitoral e trazer cada vez mais a mão de todos, as mãos de todos, as responsabilidades. Nós vamos agora trazer também uma outra entrevista que foi realizada dentro do programa Conexão com o Leandro Adamati e o Cleberson Portela, no qual eles conversaram com a Adriana Reis. A Adriana Reis é guia turística e também é presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela, do estado do Rio Grande do Sul. Ela, juntamente com o cão Zeus, um cachorro de 30 e poucos quilos, toparam, criaram e toparam o desafio de fazer o caminho turístico aqui da nossa região de Caravaggio, Os Caminhos de Caravaggio, 200 quilômetros a pé. Uma experiência que foi amplamente registrada e que agora servirá de divulgação para que também o segmento PET, pessoas com animais, possam entender e compreender como é que funciona a trajetória dessa importante rota turística que já está marcada e já está referenciada em livros de mapas turísticos de todo o nosso mundo. Nós vamos agora trazer um trecho, no qual a Adriana traz um retrato muito fiel sobre como é que foi esse desbravamento e como é que foi as aventuras do cão Zeus, cãozinho muito esperto que, olha, não deu mole não, percorreu os 200 quilômetros ao lado da sua companheira. Preste atenção também, trecho desta entrevista. Eu acompanho, claro, o movimento todo do caminho de Caravaggio, desde a inauguração ou antes da inauguração, porque a associação, a Casarves, ela apoia o caminho de Caravaggio. E como a gente tem em Caxias o nosso vice-presidente, que fica fazendo todo esse trâmite, né, que é o Gilberto Adame, a Esther Adame, eles estão sempre, a gente está sempre em contato e eu acompanhando todo o, digamos, a trajetória do caminho de Caravaggio. E o ano passado eu me envolvi mais porque eu estava na Espanha e a gente conseguiu, através da associação e da Catedral de Santiago, o certificado que autoriza que os quilômetros caminhados nos caminhos de Caravaggio tenham validade para completar no caminho de Santiago. Então, isso, a gente conseguiu, eu consegui o documento lá o ano passado e já foi apresentado, entregue para o consórcio, né, que cuida dos caminhos de Caravaggio em novembro do ano passado na Festúris. Então, isso vai fazendo uma ligação próxima, sabe, vai aumentando o carinho que a gente tem pelos caminhos de Caravaggio. E eu não, eu tinha todo esse contato, digamos assim, a parte, mas não tinha a parte prática, né, me faltava fazer o caminho. E eu, esse ano, a gente respeitando toda a pandemia, quando eu senti que a coisa estava um pouco melhor, né, eu disse, pá, chegou a minha hora de fazer. Nós vamos agora trazendo um outro ícone de nossa programação, o líder das finanças, Nathanael Buogo, nosso coach financeiro, é contigo. Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre alguns motivos que fazem o dinheiro desaparecer. Ganhar dinheiro requer esforço, determinação e muito foco. Em contrapartida, gastar o dinheiro é muito fácil e rápido. Muitas vezes ele desaparece e ficamos perguntando, dinheiro, onde você foi? Vou falar para vocês alguns itens que fazem o dinheiro desaparecer. Primeiro, não ter um propósito com o dinheiro. Segundo, falta de controle dos gastos. Terceiro, consumir coisas sem necessidade. Se você se identifica com esses motivos, entre em contato para agendar uma conversa, pois eu vou te ajudar a cuidar do seu dinheiro. Muito bem, obrigado, coach financeiro Nathanael Buogo. Um sucesso, um abraço para você. Obrigado por sempre trazer essas dicas tão proveitosas em nossas programações do nosso Bitcoin News. Nós vamos agora trazendo para você uma entrevista que também foi realizada dentro do programa Lance Esportivo, que vai ao ar pela Bitcoin TV, no qual conta com a apresentação de uma bancada esportiva. E o Marcos Vinícius Vaz, coordenador de esportes da Bitcoin TV, conversa diretamente com Ademir Bertoglio sobre esporte. A gente vai trazer um trecho dessa entrevista que é bem importante para você se situar contra os desdobramentos no cenário esportivo. Marcos, é contigo. Duas vitórias consecutivas, até que ponto é essa situação, Ademir? Ela determina mais tranquilidade para essa semana de confrontos regionais contra o Pelotas, hoje e depois contra o São Luís em casa. Os confrontos esses pela Série D do Campeonato Brasileiro? Sempre é bom somar pontos. Nós conseguimos, já contra o São Caetano na estreia, fora de casa, somarmos três pontos. E no domingo contra o Tubarão, mais três. Nos deixa uma colocação boa, mas o seguinte, que é o jogo de hoje contra o Pelotas, nós já temos que pontuar, porque quem está atrás, se vencer, já encosta e já embola tudo novamente. Então, é sempre importante estar pontuando. O Petrus está conosco também, Ademir. Deixa eu fazer uma outra colocação antes do Petrus. Esses jogos diante do Pelotas e São Luís, podem estabelecer alguma diferença na chave, na projeção de classificação, por serem adversários conhecidos, selecionais aqui do Campeonato Gaúcho? Eu diria que esses confrontos são aquela fala que a gente diz no futebol, jogos de seis pontos. Porque a partir do momento que você consegue somar os três pontos contra o adversário, eles vão ficando para trás. E o Pelotas e o Caxias já se tornou um clássico. Então, nós vamos esquecer hoje, nesse momento, o jogo de domingo com o São Luís. Então, vamos só falar do Pelotas, que é um jogo complicado. Tivemos um enfrentamento com eles no Gauchão, que foi um jogo parelha. Tem um bom treinador, reformulou todo o elenco. E está buscando também a classificação para a próxima fase. Nós sabemos que... Ok, muito obrigado. Agora nós vamos, então, a nossa previsão do tempo. Como definir esta quinta-feira, né? Que enigma. Em que sentido falo isso? O sol não apareceu em sua plenitude, mas nem por isso as temperaturas deixaram de ser baixas. Tivemos picos acima da casa dos 31 graus para boa parte da região serrana. A noite ainda continua com temperaturas quentes, sensação de abafamento, e vai seguir nesse formato. As temperaturas vão cedendo levemente, mas mesmo assim nós vamos ter ainda um amanhecer de sexta-feira com temperaturas na casa dos 20 graus. Para sexta-feira, as temperaturas vão entrar numa linha mais equânime. Não vão ser tão escaldantes as temperaturas quanto foram nesta quinta-feira, porque mudanças climáticas se desenham para outras localidades em um determinado tom e grau de amplitude, que já vai trazendo uma massa de ar mais refrigerada, que vai tomar conta de boa parte do estado do Rio Grande do Sul. A previsão do tempo detalha que as chuvas aqui para a nossa região da Serra, por enquanto, poderão chegar no período da tarde. Ainda cabe uma checagem dos números para amanhã para ver se realmente vai se concretizar. Mas o final de semana será de instabilidade. Os maiores acúmulos do final de semana estão sendo reservados para o sábado. Então, pode ser que, no entendimento dos números, a chuva veio à tardinha de sexta-feira, com pancadas, vai acentuando-se ao longo da madrugada e ficaria sábado chovendo de forma intermitente ao longo do dia. No domingo pela manhã, ainda teríamos registros de pancadas de chuvas. Nós teríamos leve tréguas entre a tarde de domingo e novamente o amanhecer de segunda-feira. Mas não significa que as chuvas param por aí. Vai seguindo ainda com pancadas sendo distribuídas ao longo dos próximos dias. As temperaturas, nas suas médias mínimas, a partir de sexta para sábado, ficarão na casa dos 10 a 12 graus. E as médias máximas vão estar aí sempre performando a casa dos 20 graus. O que chama atenção para sábado, né? Que as temperaturas vão bater a casa dos 15 graus e aí vão estabilizar por causa da chuva, que tem a ser, por enquanto, pelos números de forma mais contínua e distribuída fartamente em todo o solo gaúcho e de outros estados aqui da região sul também. Mas isso é assunto para os próximos dias. Mais informações você pode aprofundar-se acessando o site bit.tv.com.br, também um convite muito especial para você nos seguir através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no nosso canal do YouTube. A dica é essa, é só procurar por Bit.com.tv. Eu quero desejar para você uma excelente noite, quero agradecer o carinho, a companhia, a sua forma zelosa de todo dia permitir a entrada do Bit.com News dentro da sua casa e colocar as nossas mãos a incumbência de ser o formador de opinião ou incumbidos de levar até você também a notícia. Para nós é um privilégio muito grande e uma satisfação muito grande também que a gente carrega no coração. Muito obrigado, uma boa noite e amanhã eu estou de volta. Eu vou deixar já aqui para você essa frase que vai te trazer um grande ânimo. Sextou, amanhã, sexta-feira, eu estou de volta. Grande abraço, uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho